Beleza galera, estamos aqui com o Fall Guys, mas uma coisa diferente, estamos com a Mooncase, olá Marinha Fala brother Quer explicar o que vai ser hoje? É o seguinte, eu mexo nas coisas, o Eric acabou, eu consigo fazer o que eu quero, quando eu quero e se eu quero Então vou trocar de roupa novamente, enquanto o Eric... De novo, você acabou de colocar essa roupa? Vou trocar de novo, enquanto você explica Bom, tudo bem, vamos lá Roupa de letrinhas Boa, vai, vai então Seguinte galera, eu vou jogar com a Mara hoje, mas não é do jeito tradicional não A gente vai jogar com o mesmo personagem, ela está mexendo no meu computador, como vocês estão vendo aqui, minhas mãozinhas aqui E eu vou jogar no teclado e ela vai jogar no mouse, tá? É basicamente isso Bora, apressa a ESC aí Vai ser, vai ser, vai ser idiotice isso aqui, mas tudo bem, simbora, simbora Vambora, Mara Ó, portas malucas, Mara, Mara Ó, começando fácil, entendeu? É a porta da esquerda, ó, a porta da esquerda Eu vou pra direita Não, 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 da esquerda, Mara Eu vou pra direita, velho Meu Deus do céu, só me faltava essa lá Bom, Mara, eu só vou pular Eu só vou pular, você aperta Não, 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 ó Agora, hein Isso, boa Pulei Vou ficar com a minha mão aqui pra vocês verem Mara, não se joga à toa, porque senão, ó O que eu tô falando aqui, né? Boa, boa, dá um pulinho Vamos levar isso aqui junto Dá um pulinho, dá um pulinho Pulinho Boa, boa Mara, a gente tem que coordenar nosso ataque aqui, Mara Olha lá, pulei Não consegui pular, mas tudo bem Nossa, a gente tá sendo engolido, Mara Mara, Mara, Mara Pulei, pulinho, pulinho, pulinho Vai, pulinho, pulinho Aí, ó, bora que é sucesso, segurei o ovo Aí, calma Não, Mara, isso Aí, beleza Fomos arremessados Aí, ó, da esquerda, falei, ó Isso, isso Nossa senhora, boa, Mara Segura ele, segura ele, Mara Segura, segura Ok, começamos bem Não, dá pra ganhar, dá pra ganhar Gente, se vocês viram as partidas que a Mara já ganhou E as partidas que eu já Eu só ganhei uma vez, só Mas assim Só foi uma vez Contece, acontece, acontece Mas aí, concentração, concentração E aí, bora, bora Salve-se quem puder, Mara Ó, corrida, ainda dá, Mara Salvar não posso, não Nossa, olha que mapa A mudança que é do negócio Não dá pra salvar, não, velho Não, tô quase achando que não dá mesmo Mara, ih, tem É com a atualização que eu não joguei ainda, que dali Qual que é? Ah, com as coisas diferentes? Eu já Tem umas coisas Tá dando umas travadinhas, galera Mas é o programa que a gente tá usando aqui pra poder funcionar, tá? Pula, pula, pula Pulei Ai, caiu pro lado errado, Mara É, o Eric Pelo amor de Deus Eu esqueci, eu esqueci Ih, tombou Aí você foi chola, né? Não, não, relaxa, relaxa, relaxa Não, não, pra trás não Olha se ela mexe muito rápido, trava Não, Mara, Mara A gente vai perder, Mara A gente vai perder Mara, Mara, Mara Não vamos perder não Não vamos perder não Porque aqui, ó Não, não Ai, ai Não, 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 não Não consigo, não consigo, Mara Ai, 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 ai Se joga, se joga Bora, 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 bora Aqui Calma Não dá, não Ai, dá sim, Mara, Mara Dá Meu Deus, meu Deus Ai Meu Deus, nós não vai ganhar Mara, tem 15 pessoas ali na frente Dá, 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 dá Dá, 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 dá Se joga, se joga, se joga É as partidas mais emocionantes da minha vida, galera Não tem que pensar mais, bebê Tá pensando o quê? Mara, ó 30 pessoas, Mara Dá pra ganhar, não dá? Super dá Super dá Mara Vamos ganhar isso aqui, Mara Vamos ganhar isso aqui Olha, você não me trolle Você não me trolle Você não me trolle Eu tô aqui pra isso Ah, não Como é que faz? Ih, ferrou Não, esse aqui, esse aqui ferrou Mara, eu conto com a sua habilidade Da mão direita Eu conto Você é canhota ou descanhota? Sou direita Então você é direita, você é descanhota Então, ó Conto com a sua habilidade aí de empurra-puxa, entendeu? Eu vou andando Mas eu sou só uma supa de letrinha Não, mas acontece Acontece Ó Ó Ó Boa, Mara É isso Cabeçada neles Aqui, aqui, aqui Ih, errou Errou Aí, boa Ó, eu vou avisar quando eu for pular, hein Se eu tiver a coordenação de avisar Aqui, aqui Aí, vira essa visão, Mara Vira essa visão Ih Ai, roubou a nossa bala Vira pra direita, vira pra direita Ai, pelo amor de Deus, Erick Vai ficar mais bola, tu vai ficar só nessas Eu tô É porque o pessoal não salva, entendeu? Tá bom, vamos pro resto lá Vai cuidar das bolas Vai cuidar, vai cuidar Ó, ó Aqui, aqui, aqui Vamos cuidar É, mas não dá tempo de chegar lá Não dá tempo Vira, vira, vira Aqui Beleza Não, não deixarei Não, passarão A maldição do time amarelo continua, né? Continua muito ainda Não, mas a maldição hoje em dia tá no meu nome mesmo, Mara Onde eu caio, eu perco, tá ligado? Onde eu caio, eu perco Meu Deus, meu Deus Tem muita bola aqui O pessoal vai vir massa aqui Mara Cara, eu botei 100 bola aqui Mara Aqui é a tática padaria Como eu sempre ensinei, Mara O que é a tática padaria, menino? Atacar em massa, defender em bolo Não, não, vai Volta, volta Segura aquele cara Segura aquele cara Vamos, vamos Segura aqui, segura Não, vamos cuidar dessas bolas aqui Ai, ai Não dá Não dá Eu não sei pra onde é Eu tô sem o que Não tenho visão Não tenho visão Eu não tenho visão Eu não tenho Meu Deus, vamos perder Vamos perder muito 3 ganhamos Fiquei com medo de duas bolas embora Sem do nada, Mara Meu Deus do céu Fácil, fácil Quantas pessoas? Não sei te dizer 20 Se isso aqui for aquele do labirinto, Mara Você confia em mim, Mara? Você confia em mim? Qual o labirinto? O labirinto vai que acende e desacende Vamos ver, vamos ver Não Ai, eu não aguento mais Jogo lixo Eu não aguento mais isso, Mara É sério Eu tenho vontade Eu tenho vontade Desinstalar o Fall Guys, Mara Desinstalar o Fall Guys, Mara Jogo lixo Ai, eu não aguento mais Olha lá, Mara Loucura nas alturas Esse aqui precisa de habilidade em conjunto, Mara Isso que é bom A gente consegue Ó, é mouse, teclado Teclado e mouse Porque assim Movimenta de um lado pro outro Pula, agacha, entendeu? É brabo isso aqui Se o jogo rodar Vamos Ó, ó Aquele caminho do meio ali, Mara O caminho do meio aqui, ó Não, esse aqui, ó Esse aqui Não, não Ainda bem que eu tenho Mara, Mara, Mara Mara, Mara, Mara Aqui Isso aqui, ó Aqui, calma Não, pode ser aqui mesmo Pode ser aqui então Não tem problema Isso, esse aqui mesmo Esse aqui mesmo É o treinamento da Mara Mara, aqui é o esquema A hora que eu falar pula Você se joga, Mara Pode deixar Se joga Não, os caras segurou ali Não adiantou nada Se joga, se joga, se joga Não, tudo bem Deu certo, deu certo, deu certo Não precisou, não precisou Mara É porque daí passa por Bair da bola Oxe, que doideira Ó É, habilidade Que isso, meu Aqui Ó Ó Que isso Meu Deus do céu Pior que quando você mexe rápido Dá uma travada aqui Daí eu só vejo A tela ao contrário Se joga Nossa, boa, Mara Nunca dormi na Mara Nunca dormi na Mara É, Eric Olha Meu salto Surprete Ó, tem um mortal Tem um mortal Brinca, vou segurar aquele cara ali Não, não, não Pro lado, pro lado Segura esse cara aqui, ó Segura esse aqui Ai, não, 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 não Não, não, não Tranquilo Tranquilo Sem preocupação Tranquilo Tranquilo Ai, mano Tá sendo as melhores partidas Que eu já joguei Assim Meses na minha vida De Fall Guys De verdade Tranquilo Bora, bora Bora Marinha Combinação perfeita Marinha Fala, brother Combinação perfeita Isso daqui você tem que ficar atenta É muito É assim, é mais andado que se mover Mas você tem que olhar Pra nessa Mais andado que se mover Realmente Temos reflexões sobre o mais andado Não, com certeza Ó, isso daqui é fácil Isso daqui é fácil Olha o titrolado Ai, eu ia Mano, eu juro Eu juro Olha o bicho titrolado Olha o titrolado Ai, titrolado Eu já não sei mais onde é Eu já não sei mais onde é Eu vou confiar no pessoal Vou confiar no pessoal Mano, eu juro pra você Eu tirei a mão do teclado Eu falei assim Vou pôr a mão de volta Porque eu acho que ela vai apertar o botão E vai jogar nós Não deu tempo de falar Melancia Me ajuda Me ajuda, Mara Melancia Não, Mara, Mara, Mara Melancia, banana Melancia, banana Olha, Mara Pêssego Melancia, banana Pêssego lá no fundo Melancia, banana Aqui, ainda bem Não, calma Mara, Mara, Mara É aí mesmo Outra nave Eu sabia É isso, é meu Tô chamando o Mara por causa disso mesmo Calma, agora é difícil Laranja, cereja, melancia Me ajuda, Mara Laranja, cereja, melancia Tô olhando pra melancia E pra maçã e pra banana Melancia, maçã e banana Tô olhando Uva Cereja Velancia, maçã e banana Velancia, maçã e banana Velancia, maçã e banana Onde? Maçã e banana Lá na frente Lá Lá Aí, aí, ó Aí E um cara E um cara sozinho Ele na banana dele Nossa, sorte dele Sorte dele O cara Classificado Mano, foi Eu só vi um cara dando um mortalzão ali Mas Esse aqui tava preocupado Eu sabia que a Mara ia começar a dar dessa Mano Não dá Todo mundo passou Ninguém morreu Ninguém morreu Caramba, que milagre é esse? Porque Morrer naquele negócio é triste, né? É, mas morre Mas morre Oh, escalada Ai, não Eu sou ruim, hein? Eu também tô ruim Não, eu não tô ruim Eu sou Entendeu? Mara Ó É o estado É o estado que eu me encontro Ó Quando eu falar pula Quando eu falar se joga Você se joga, hein? Ih, mexi no mouse aqui Desculpa, desculpa Mexi no mouse Xim! Não, calma Quando eu falar Quando eu falar Calma, calma Calma Vai Aí Ai, ai Aí, pra cá Vamos devagar Não tema Não tema Mara Mara Olha Olha Não tema Não estou aqui Volta você Ai Calma Não tema Aqui estou eu Tá tranquilo, tá tranquilo Calma Ai, meu Deus Eu fui empurrado Ok, ok Vai Não Ai Ai, 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 ai Não, não Isso aqui é Ai Calma, calma, Mara Calma Esse aqui é possível, Mara Esse aqui é possível Calma Aí Não, calma Não se joga Ai Mara, 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 não É muito difícil Olha Olha É muito difícil Ai, Mara Mais Mais uma chance pra nós A gente começou bem Escalada suja É o nosso ponto fraco Entendeu? Não, meu ponto fraco É muito fraco, né? Vamos tentar Vamos tentar mais um Vamos tentar mais um Vamos lá, Mara Salve skin Pudeu Olha, esse é o mapa Ih, mudou de novo Mudou de novo Mudou ali Olha, ali na frente Mudou Agora a gente vai passar Por cima aqui, Mara Se o jogo rodar Se o jogo rodar Roda Aí, foi Você foi desconectado Não, pelo amor de Deus Eu tenho trauma disso aí Vamos por cima aqui, ó Vamos por cima Vai Pulei Meu Deus Tamo vivo, tamo vivo Tamo morto Tá tudo bem, tudo bem Tudo bem Olha Aquele ali é novo pra mim Isso aqui na frente? Do lado do negócio lá Coisado Ah, tá Ah, sim É, tem uma modificaçãozinha Que eles deixaram aqui Que às vezes tem Às vezes não tem Ah, aquele cara Passou do outro lado Lá, atrapalhou Ai, ai Vai pra lá Vai pra lá Ó, tá manjando As manjarias Vamos ver se não chega agora Não vai ganhar, não Ah, não Mara Olha o outro ali Se jogou que nem Ai, 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 ai Foi, 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 foi Segura, escala Segura Meu Deus Meu Deus O que aconteceu? Eu segurei o cara Ele bugou Meu, você foi puxar o cara Isso Mara, mara, mara Mas não Não, não Tem que ir pra frente Mara, não Tem que ir pra frente Não tem que ir pra frente Calma Se joga Se joga Foi Foi tranquilo Foi tranquilo isso aqui Pior que assim Apesar de a gente passar Na frente de uns 15 Ainda Que? Nossa, carregou rápido Ai, nem me fale Eu queria esse aquário Marinha Seria, né Nunca terás Nunca mais tereis É Agora eu fiquei triste Porque era um vídeo feliz Fiquei triste Gangorra Ai, não Não, agora Não, eu acho que Acho que isso daqui é pior Que escalada suja, hein Vou falar pra você Eu vou dar Eu vou dar É pra pular Sim, é pra pular Pulei Boa Ai, não Não Meu Deus A gente não vai passar do começo Calma Aí, aí Calma Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Ai, ai Tudo bem Tudo bem Tá certo Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Vamos pra frente Vamos pra frente Tem gente pior Vamos pensar positivo Com certeza Com certeza Aqui Beleza Não preciso me preocupar Não Sem preocupação Nenhuma Boa Pra direita Boa Ai Aí, boa Ai, não Não, não Tudo bem Tá certo Tá certo Tá certo Não Se joga Boa Marinha É isso Marinha Eu sou pro player Bebê Não, pro play Isso Eu sou pra direitinha Pro player Aqui Ó Pra direita Não tô tirando nada Ai, ai, ai Nossa senhora O bicho foi flicando Tá Então agora A melhor opção Aqui, ó É pela É pela esquerda 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 Definitivamente Vou pular Vou pular Vai, vai, vai Isso Ai, ai, ai Não tomba não Não tomba não Ai Pra direita Pra todo canto É Pra todo canto Agora É isso Será que o pessoal Faz filhinha? Vamos ver se o pessoal Faz filhinha aqui Ninguém vem? Não Ah, mas eu vou empurrar Esse cara aqui Eu vou empurrar Esse cara aqui Eu vim de eu dó Empurrar esse cara É, eu ia empurrar Esse cara Eu ia empurrar Esse cara Porque Eu tô pensando Em subir aqui Mas eu tô com medo De você se jogar Como é que sabe Isso Aqui, ó Ficou? Tem, aqui, ó Mara, melhor ganhar Melhor ganhar Melhor, melhor Melhor, melhor Melhor Eu ia mostrar ali pra você Mas vai que Sei lá, né Vai que Desinquiriram O personagem do nada Ali Melhor não Quantas pessoas Vão ver Quantas pessoas vão ver Ah, 10 12 12 caíram 12 30 Show de bola Então Temos chance Mara Eu acho que a gente Não ganha não Mas vamos viver pra sonhar Nossa, isso que é confiança Isso que é confiança Beleza Viver pra sonhar Sonhar pra viver, né Não Eu já sei O que eu vou fazer Com você aqui Mara Eu já sei Eu já sei Como vai ser Não vai ser um simples Pega ovo e coloca lá Pega ovo A gente vai tirar do pessoal, hein Você sabe como funciona? Sei Eu tô aqui pra destruir mesmo O time amarelo Vamos embora Eita Ih, ferrou Tá, vó A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar um Peguei Isso E a gente vai colocar aqui Não, pulo Boa Agora A gente vai na onda A gente vai lá no Pega o dourado O dourado ali, ó Não, não, não Deixa lá, deixa lá Ó, Mara Pega o botão esquerdo Pula e se joga Entendeu? Vamos tentar Não, pega o ovo Aí Aí Pula e se joga Isso Meu Deus Você jogou um Vem a cachoeira É, então Calma Aqui Nossa, não tem como não Ganhar esse time aqui não Não, vamos ganhar Vamos ganhar Ai Pera Pera Pera, pera Ah Não, tudo bem Não, tudo bem Tudo bem Eles iam fazer Nós soltar mesmo Calma 3, 2, 1 Jogo Errou Não Erick, pelo amor de Deus É muito ruim Vai pelo lado Quê? Aí, pronto Aqui você tá tirando Aí você jogou o ovo pro outro lado Não, não tem que ir de volta Calma, Mara Pega Isso Já sei Já sei, já sei Já sei pra onde nós vai Nós vai tirar do azul lá Que agora eles tão comendo lá Vamos tirar do azul Pronto, acabou Não, agora já era Aqui, ó Boa Vamos fazer assim, então Isso Ai 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega, pega, pega Pega, pega Vai, 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 vai Meu Deus Tão perdendo Tão perdendo, mano Tão perdendo, mano Vamos Continua no foco Vamos no foco, vamos no foco Isso Joga pro outro lado Joga pro outro lado Vai, joga pra lá Calma Ok, tão em 10 Tão em 10 A gente tá em 2 Isso, pega Larga Ai Tá bom Vamos continuar Vamos continuar Os caras tão sem ovo aqui É que Eu ia Tá bom, tá bom Foi Isso Aí, ó O Martela até jogou longe Dourado ali Só tem o dourado Vamos tentar o dourado Vamos tentar o dourado Peguei Não, arraga Tira desse cara Tira desse cara Pior que é melhor Melhor a gente tirar os outros, mano Porque Larga de mim Ganhamos Nem vi o tempo Nossa, me desliguei do tempo Eu sei nem o que aconteceu aqui, velho Tá muito Tá muito da hora, mano Vamos ver quantas Pronto Eu não tive a sua 20 Nossa, se for o futebol a gente perde Porque eu não sei futebol não Não dá, não Nossa, futebol deve ser terrível Não, o futebol deve ser muito ruim, velho Relaxa, relaxa Bloco da saúde Tudo é difícil em dois Tudo Tudo tá sendo difícil em dois Isso aqui é muito Vamos matar um Matar um, Mara Vamos matar um Vamos matar um Vou matar no final, Mara Vai Vamos tentar chegar no final Vamos matar um Vou matar um Vamos tentar Vamos tentar Que isso, o cara tá pulando Ixi, rapaz Você tem a banana? Eu? Eu tenho Por que eu não botei a roupa de banana? Verdade É verdade E é o nosso amigo Pedro também, né? Segurei, segurei Aí, boa Ela não entendeu o que eu quis dizer Meu Deus Ai, ai, ai Ok Não, pra frente, Mara Olha pra frente Olha pra frente Meu Deus Caramba, eu queria observar Porque mudou ali o negócio da fio Ah, mas eu também queria observar Calma, agora Aqui É agora, hein Vou botar esse Tá bom, tá bom Vamos empurrar esse cara aqui pra frente Como é que ele empurra? Como é que ele empurra? Aí Ai Cuidado, Mara Como é que ele empurra alguém pra frente? Não, não Empurrar assim Mara, Mara Ai Agora não se... Tá bom, tá bom, tá bom Vamos jogar, hein Calma, 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 calma Beleza Segurei Mara, 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 Mara Matou ele, matei Matou o cara mesmo, matou o cara mesmo Ai, não, vai morrer Ai, não, vai morrer Ai, não, vai não Vou botar mais um Ai, ai, ai Vou botar mais um Esse bobear se já matou Esse bobear se matou mesmo Ó, se joga aqui, se joga aqui Não, não Não, pera, pera Não, foi você, não fui eu não É muito difícil, Marinho Eu não consegui ter controle Não fui eu Dessa vez foi você Foi nós dois Nós dois tá jogando Nós dois tá jogando Aqui é culpa coletiva Não, não, não Quando eu vi a culpa é de mim Realmente caguei Mas dessa vez você tem que admitir Que você realmente cagou Eu falei na hora errada mesmo, gente Eu falei na hora errada Mas acontece, acontece Eu é o instinto de querer apertar o mouse E eu não tô com a mão no mouse Daí eu não posso Ai, mas foi muito da hora Galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Hoje, tivemos a Marinha como nosso Não, não, veja não Como segundo controle aqui O que você achou desse desafio, Mara? Ah, fácil, né? É super Dobrou uma abelha Dobrou uma abelha agora, por Deus Deixe nos comentários o que vocês acharam Beleza, muito obrigado Ah, peraí, peraí Que foi, que foi? Tá me olhando? Tô olhando, tô olhando Só abelha Meu Deus Ah, não, não vai passar na bunda É, isso que eu tô achando estranho A gente não caiu na bunda aqui não, velho? Não, não tem, Mara Poxa Volta aqui Espero vocês na próxima Valeu, um abraço, velho Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go Just let me go